Opa, quer comprar Crystals Genesis Benção da Lua até mesmo passe no Genshin Impact? Chegou o Rei dos Coins, a melhor loja de compra de itens em jogos online, de maneira rápida e fácil. Acesse o comentário fixado ou a descrição. E aí meu caro, tudo bem com você? Como é que tudo ótimo? Casual aqui trazendo mais um videozinho pra vocês. E seguinte gente, hoje vamos estar comentando sobre os futuros banners que podem estar chegando no Genshin Impact. Exatamente, banners da seguinte versão, 3.5, embora a live já tá chegando aí. 3.6, 3.7 e 3.8, na qual a gente já sabe que vai ser a última versão aí até chegar a Fontaine, tá? Aqui tem diversos personagens que podem estar vindo aí e agregando bastante a sua conta, já que faz um certo tempo que eles não voltam para o game. Mas antes de comentar sobre eles, gostaria de convidar você a se inscrever aqui nesse canal, deixar aquele joinha pra estar apoiando o meu trabalho, principalmente se você gosta do que eu faço aqui na internet. E também, se possível, dá uma olhadinha nos últimos três vídeos, que ficaram bem bacanas e eu acho que vocês vão gostar, tá bom? Feito isso, simbora lá. 3.5, quais são os banners previstos para essa versão? Sino, Deria, Albedo, Eula e Mika como 4 estrelas. Vale lembrar que esse rumor já é um tanto velho na comunidade, já que ele veio de fontes que são confiáveis. E como no anúncio da live foi hoje, basicamente, isso meio que se concretizou de maneira indireta, já que os Chibi, né, que normalmente aparece, a gente viu do Sino, da Deria, do Albedo, mas não da Eula. A Eula a gente acredita que é justamente pelo fato dela ter demorado quase um ano sem voltar no jogo, né, e tem aquele ponto também que o Mika é um suporte dedicado pra ela, pra dano físico como um todo. Então essa possibilidade da Eula tá vindo é muito grande, entendeu? E a comunidade não descarta isso. E outra coisa também é que no evento principal dessa versão vai ter... Olha o spoiler, se você não quer tomar spoiler do evento principal, Recomendo que você avance mais ou menos uns 10 segundos de vídeo, tá? Não fez isso? Tá bom então, você quer escutar. Em algumas imagens que a gente viu ao azar, a gente viu o Sino, a Kolei e o Tignari em Mondstadt. Então foi basicamente isso que levou essa conclusão, né, que a gente vai ter o Sino em um rerum aí, né, já que o Sino veio a última vez aí na 3.1. E ainda tem aquele ponto, né, ah, mas teve o Tignari, o Tignari vai ter 5, beleza, só que o Tignari foi um personagem que foi pro mochileiro. Então acho que dificilmente a gente vai ter um banner dele novamente. Sobre a arma dele é aquilo, né, a arma do Tigas, a gente não sabe que fim que levou, né. Enfim, é difícil, não dá pra saber, né. Mas é aquele ponto, a gente vai ter a confirmação verdadeira daqui dois dias se realmente vão ser esses banners aí que vai estar chegando. Embora eu acredito que a possibilidade seja alta também, né. Eu vi o pessoal meio que incluindo a Nilou nessa versão, já que se o Sino vai estar vindo também, a possibilidade da Nilou vir é grande também, mas enfim, é meio que descartado isso daqui, né. Vamos lá, 3.6. O que nos aguarda de personagens? Sim, a volta da Nahrida no seu segundo rerum. Arconte dentro e a melhor personagem do elemento grama desse jogo. Que, meu Deus do céu, não tem como, gente. Quem tem Nahrida e joga numa conta sem Nahrida sente a diferença pra fazer times de Hyper Bloom. Bojo, velho, a diferença é gritante e, tipo, não dá. E o que acaba fortalecendo esse argumento é que a cada quatro banners que a gente tem, né, com Arconte vindo, ele retorna no... Foi isso com o Venti, foi isso com a Hayden, foi isso com o Zonglin, né. Enfim, dentre outros personagens. Outro que também vai tá vindo, na verdade, outra, né, seria quem? A Nilou, que vai tá voltando também nessa versão, de acordo com os rumores que estão indicando aí, né. Já que a Nilou veio a sua primeira vez na 3.1 junto com o Obedo, né. E o Sino também que veio na primeira parte, entendeu? E o maior destaque dessa versão, sem sombra de dúvidas, né, em questão de ser novo, né, seria quem? O Baizu, exatamente, um novo personagem, cinco estrelas aí, né, do elemento dentro, o catalisador, que vai disponibilizar um escudo na sua habilidade elemental, tem um ultimate que, aparentemente, vai dar um dano legal, né, e tem aquele ponto, vai ser um sub-DPS, mas que tem um custozinho um pouco alto de 80 pontos de energia, de acordo com os rumores que estão apontando. E junto do Baizu, tem quem? Kavan, exatamente, e a Shenrina 3.6, tá. Vale ressaltar, galera, que o Baizu já tá presente no jogo desde a 1.1, né, então, velho, ele demorou bastante pra ser lançado, né. Teve a chegada de Sumero, teve personagem do elemento dentro, né, mas nada de Baizu, hein, ele foi tipo o Aya Emiko da vida, sabe, demorou muito pra tá chegando, né. Então, essa ordem de banner seria, basicamente, essa daqui, ó, Baizu e Nilou na primeira parte, Narida e Shenri na segunda parte. A justificativa pra esse banner aqui, como um todo, é que seria um novo festival que a gente vai tá tendo em Sumero, que vai se tornar, basicamente, um evento momentâneo, né, que acontece todo ano, igualmente é o Festival da Brisa, em Mondstadt, e o Ritual das Lanternas, em Lio, entendeu, vai ser um evento aí, né, basicamente, que vai tá rolando todo ano. 3.7 agora, aqui a gente já tem algo intrigante, que pra mim não faz muito sentido, visto que no passado as coisas não funcionavam desse jeito. De reruns que a gente vai ter vai ser Ken Zungli, que apareceu a última vez na 3.0, junto de Ken Dayaka, né, que se em teoria ela vir nessa versão, ela vai ficar mais ou menos umas 9 versões aí, sem aparecer no banner. Lógico que teve o banner infinito dela, rolou todo aquele meme da comunidade, 240 dias no banner da Ayaka lá na 2.6, realmente foi algo complexo, mas a gente sabe que era algo necessário ter esse atraso, já que a gente viu a situação que tava em Xangai naquela época, não foi simplesmente o que a Miojo queria que acontecesse dessa forma, não, galera. Não, a gente tá tratando de vidas, e aquilo, né, se for por causa de algo muito mais sério, dá pra tá atrasando sim a atualização de um joguinho. Outra coisa é, além da Ayaka, a gente teria Ken, Kazuha e uma nova personagem que tudo indica ser a contraparte da Pardolfa Alice do Honkai. Sim, a gatinha lá do Honkai, lembra, que usa o chakra e tal, que vai ser do elemento gel, porém a tua raridade ainda meio que desconhecida. Uns falam que vai ser 5 estrelas, outros falam que vai ser 4, eu acho que a grande possibilidade dela ser 5 estrelas já que só tem, na verdade a gente não tem, né, nem uma personagem feminina de gel 5 estrelas. Era pra ter a Niguang, só que no final das contas, né, algumas coisas mudaram e todo mundo já viu aí como que as coisas estão no jogo atualmente. Niguang é super poderosa do elemento gel, né, um dos personagens mais fortes do elemento gel, em teoria, na lore do jogo, né. Mas é isso, né, até um guru metralhador consegue solar a Niguang. E a justificativa pra esses banners aqui que a comunidade encontrou, né, pra tá fazendo esse roadmap, seria o quê? O Festival Idori. Só que pra mim, galera, faria mais sentido a Ayaka Aki, tá ligado, nessa versão aqui, pelo menos ao meu ver, mas ainda assim tem aquele ponto que eu acredito que eles não vão colocar dois Arcontes de uma vez, né, até porque Arcontes sempre vende muito bem, né, e pra uma empresa a gente sabe. Manter aquilo que vende bem, num período de tempo que a circulação vai ser boa, acaba sendo mais vantajoso do que vender muito de uma só vez e depois ficar numa queda constante, né. Eu desconfiava que o Festival Idori ia ser um pouco cedo, mas como essa possibilidade desse novo festival que a gente vai ter em Sumeru, né, pra ter o Rehundanarda, então até que faria sentido. 3.6 também a gente sabe que vai ter a chegada de um novo chefe, né, que é o chefe aí que vai provavelmente servir pra você tá upando o Baizu, tá chegando a segunda missão lendária da Nárida, né. Sabe que toda vez que chega a missão lendária de Arcontes, pelo menos a segunda missão lendária, sempre chega um chefe. A mesma coisa foi com o Padre Lee, aconteceu isso, foi com a Raiden também, né, que veio o boss da marionete, e também, consequentemente, vai acontecer com a Nárida, chegando um novo chefe aí, que muito provavelmente é naquele buraco lá do novo mapa. De acordo com as teorias, apontam que vai ser uma cobra. Falando sobre a 3.8, a gente vai ter quem? Venti, Klee, Skaramouche e Kokomi. A Kokomi que já vai ter um bom tempo aí que não vem, né, galera? Se eu não me engano, a Kokomi a última vez que ela apareceu foi o que foi, na 3.0 também. Já tem uma duração boa aí, né, que essa personagem apareceu. Se eu não me engano, a primeira versão foi quem? Foi Zong, de Tignar e Gany e Kokomi, né. Posso ter equivocado na 3.0. Mas eu acho que foi algo assim, né. Então a Kokomi aí vai estar aparecendo na 3.8, né. Kokomi que teve um real destaque muito grande aí com o Dendro. A gente viu, nossa, a Kokomi subiu bastante, né. A Kokomi é uma personagem absurdamente perfeita quando o assunto é as reações com o Dendro. Principalmente o Hyper Bloom também, né, Burgeon. Enfim, o próprio Bloom, né, a Kokomi é perfeita, não tem o que se dizer, né. É a melhor healer do jogo pra esse tipo de situação específico, tá. Agora vamos lá, galera. No meu raciocínio, eu acho que o Kazuha aqui faria muito mais sentido do que a Kokomi aqui. Porque pensem naquele ponto. Todo final de versão, a gente tem o quê? Tem 1.6, chegou o quê? Kazuha, exatamente. 2.8, quem veio? Kazuha novamente junto da Kree. Então, o que deu a entender é que tanto o Kazuha quanto a Kree vai sempre estar aparecendo em viradas de versão. 2.8, o Kazuha teve um destaque gigantesco também, né. Ele, a Shin Yang, a Fichu, a Mona tiveram um grande destaque aí no arquipélago. Foi uma parada muito da hora, né, por mais que, é, aquele ponto, né. Enfim, divide opiniões desse arquipélago. É sempre meio que uma tradição, né. O Kazuha tá chegando antes de ter uma virada de versão, tá. Então, eu acho que se o Kazuha viesse na 3.8, faria muito mais sentido do que na 3.7. Lógico, o Kazuha tem aquele ponto que ele é de Nazuma, tudo bem, mas, cara, tem a Kukomi também que é de Nazuma, né. Então, eu acho que faria muito mais sentido ter essa troca aí, né. Rehuns de personagens como Ganyu e Oemiya, dentre outros, estariam presentes, basicamente, nas fases iniciais de Fontaine, de acordo com os rumores que estão apontando. Vale lembrar que isso aqui é só um rumor novamente, né. Por mais que veio de fontes confiáveis, sabe que pode sofrer alterações. A gente viu aquele rolo lá do Albedo que brotou do nada, que todo mundo pensou que ia ser a Eula, lá com a Nilou, naquela época. Mas, sobre a 3.5, é algo que a gente vai estar vendo aqui, né, mais concreto na live oficial de anúncio, né, que já está bem perto aí de estar acontecendo. Agora, vamos lá. Algo um pouco mais sério e que, sim, pode ser um grande BO, principalmente para quem é free-to-play. Por mais que isso seja inevitável, há chegada de banners triplos com duração de 15 dias. Sim, isso vai acontecer e não vai demorar muito. De fato, galera, é preocupante já que a gente vai ter seis novos personagens chegando a cada uma atualização e dá uma pegada muito forte. A gente sabe que o Gensha está com uma quantidade de bonecos até interessante, né, aí para estar conseguindo fazer esse novo sistema de banners. Um rumor que surgiu durante essa semana diz que esse sistema iria ser implementado nessa versão, trazendo quem? Terria, Sino, Albedo, Eula, Ayaka e Shenri. E olha só, galera, que loucura, né? São personagens muito bons e que ajudam bastante no desenvolvimento do seu jogo. Lógico, depende da comp, né? Enfim, mas o que mais me preocupa é aquilo. É muito personagem que vai estar chegando. Por mais que a gente receba um tiro por missão do Arconte, ainda assim, a gente vai estar longe de conseguir tirar dois desses personagens em um banner triplo com apenas os recursos básicos do jogo. Isso é, sem você caixar. Pensa num cenário que veio dois ou três personagens que você quer em uma única atualização. Pois é, aí dá uma pegada, não dá? Isso complica totalmente para quem é free to play, né? Vale lembrar que isso pode estar acontecendo pela primeira vez em Fontaine, que é o que eu acredito que esse sistema pode estar chegando. O ideal é você já se preparando para manter um certo ritmo aí, né? De como vocês vão estar pegando as coisas. Eu só acho que se chegasse banner triplo no jogo, o pitch talvez deveria sofrer uma alteração para ficar um pouco mais amigável para quem é free to play, né? Mas é aquilo, a Mihoyo não liga para free to play porque free to play não dá lucro para ela. De fato, é isso, galera. É chato falar isso, é triste, mas é a realidade. A Mihoyo está cagando e andando para quem é free to play, já que os jogadores free to play não dão um pingo de lucro para eles. Complexo, né? Triste. A gente ama o jogo, mas é assim que a empresa enxerga a gente. Dados, exatamente. Se você é um dado positivo ou negativo, isso que realmente importa para ela. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Dúvidas? Deixe no comentário fixado. Galera, outra coisa, dá uma passadinha nos vídeos que eu comentei com vocês, tá bom? Os três vídeos últimos do canal, você vai gostar, tá? É isso, um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.